É isso aí galera do canal Pega de Boi Vaquejada Já estamos aqui em Tupanatinga, Pernambuco, não é isso? É isso aí, onde hoje vai virar 27ª aí, 27ª aí, corrida do boi desejada, não é isso? Dessa vez é que o nosso amigo Zé Edu e Zé Hilton aí vão correr o boi É isso, também tem a corrida da vaca dançarina Que vai ser nosso amigo Maurício e nosso amigo Pedro Véio, de jeito E vai ter mais gado aí, vai ter mais corrida aí, não é isso? Por aqui já se encontra muita gente, não é isso? Muitos telespectadores aí pra assistir essas grandes corridas ali Por ali já chegou o boi desejado, chegou a vaca dançarina aí É isso, nosso amigo macarrão trouxe lá É isso e a gente já já vai conversar com os outros vaqueiros aí também Pra gente saber a expectativa deles aí pra hoje, valeu? É isso aí, você que não for inscrito nesse canal Se inscreva, deixa o seu like, compartilha aí pra toda a galera O canal Pega de Boi Vaquejada aí Sempre aí nesses grandes eventos Valeu? Tamo junto E curta o vídeo aí, show de bola É isso aí galera do canal Pega de Boi Vaquejada Tamo aqui com o nosso amigo macarrão Dona aí, proprietária aí da vaca dançarina De jeito Daqui a pouco os homens Daqui a pouco os homens das carregas aí com fé em Deus Deus abençoe a todos De jeito Mais tarde na sala passear com fé em Deus Ô macarrão minha fera, quantas corridas ela já tem? Rapaz, tem um monte Tem um monte, né? Tem um monte, né? E vai correr Com fé em Deus pra vencer o meu De jeito A pessoa do carrega, vai, tô ligado De jeito Ô macarrão, vai, tem mais corridas aí também, não é isso? Tem saca, tem mais Duas carreiras fora da vaca Carrega da vaca, carreira do boi, mais onze Mais onze De jeito Boa sorte aí pra raqueirama, não é isso? Deus abençoe a todos E machado a gente fala aí Dependendo do teu resultado, não é isso macarrão? Sim, sim E outra coisa Quero parabenizar você E a galera todinha Sempre falando aí de você Que você é um vigia Arrochado mesmo Sempre tá vigiando igual homem Se pegar pegou Se pegar pegou foi o que foi de fora De jeito Se pegar não ia retomar de ninguém não De vez em quando Na semana passada ainda aconteceu Um muro sul Numas corridas pra cular E tinha que ser um cara igual a você Assim Um cara homem A reza é sua A reza é de Tiago Vocês tão aqui fazendo sempre Enaltecendo a cultura Fazendo sempre essas apostas E aumentar a cultura e a amizade De jeito E você tá aqui sendo vigia Mas vigia de verdade Você não tá aqui pra atrapalhar vaqueiro E nem ajudar gado Nem nada Se pegar pegou, não é isso? É verdade De jeito De jeito macarrão Tá de parabéns meu filho Tamo junto É isso aí galera do canal Pega de Boa e Vaquejada Tamo aqui com o nosso amigo Maurício E nosso amigo Pedro Véi Não é isso? É Vaqueiros aqui do nosso amigo Jurandir Bora Jurandir minha fera Tamo por casa De jeito 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 Os homens hoje vão correr A dançar ali Né Nilson Maurício É isso Eu nunca Eu não tenho lembrança Das corridas dela não Mas eu tava conversando ali Com o macarrão Ele disse que ela já deu Um bocado de corrida Não é isso? E hoje vocês vêm Desafiar ela aqui E Que Deus abençoe vocês De coração mesmo E botar a raça do homem Na corda Não é isso? É isso Maurício E aí minha fera Como é que tá a expectativa aí? Se tiver que não pegar a raça Com fé de eu né Primeiramente Deus Dá certo né De jeito Maurício E como é que eu preparo aí Pra um vaqueiro Da sua qualidade aí E correr um bui Estou preparando aí né Preparar-se Que a raça é de rojão né Eu tenho que estar preparado Pra aguentar Pra batida né E o carralaria também né Isso Ele tá pronto Derrete Maurício Como é o nome do carralo? Cobiçado Cobiçado Esse é o carralo novo De vocês aí né É o carralo do torneio Tá ligado Ganhou a moto lá Nossa amiga Maurício Esse iron aí Não foi? De jeito E aqui o Pedro bonitinho Pedro velho E aí Pedro velho Minha fera E aí Deus Como é que tá aí A expectativa aí meu filho Fé em Deus Vamos botar na raça aí né Primeiramente Deus Vai dar certo De jeito Tudo que a gente for fazer Tem que botar Deus na frente E a fé não é isso? É E a coisa Vamos ver o que dá aí Fé em Deus E o nome do carralo aí É o Ferrari É o Ferrari É o conhecido De jeito E aqui o patrão dos homens aí O homem diferente Nossa amiga Jurandir Não é isso Jurandir? É isso aí É isso aí Nossa amiga Jurandir aí Sempre de parabéns aí Por tá Patrocinando os vaqueiros Levando os vaqueiros Sempre pra Grandes apostas Não é isso? É gosto de fazer né Pra torneio Torneio Por torneio Por torneio Por torneio Boi de curral Boi de campo Tudo eu gosto Tudo o carro gosta um pouco De jeito Tanto pegado com Deus Tudo aí dando certo E nós trabalhando pra Continuar a dar certo De jeito A idade avançada Mas pegado com Deus Pra passar mais um bocado de tempo E botar os homens Pra correr a boiada De jeito E eu quero parabenizar o senhor Pela pessoa que o senhor é De tá sempre levando Confiando nos vaqueiros Levando eles Investindo Que a gente sabe Que não é fácil né É difícil Aqui nesse nosso Nordeste As coisas não é fáceis Olha o cavalo quando gosta né De jeito Tem que fazer o que gosta Porque é o que o cavaleiro da vida É fazer as coisas que gosta De jeito Não adianta você ter dinheiro E não fazer as coisas que não gosta né É Dinheiro não é tudo na vida da gente O que é bem importante Na vida da gente é saúde E o resto da escola atrás né De jeito Eu sou Amo a cultura da pega de boi Já foi vaqueiro Já fui vaqueiro Comecei de meu avô Era vaqueiro Meu pai foi vaqueiro Eu sou vaqueiro Eu fui vaqueiro né Não sou mais vaqueiro Mas tudo isso nós fomos Meu avô Meu pai A família de vaqueiro né Família de vaqueiro Família de vaqueiro É É É isso aí Os dois vamos aí Pronto e preparado Pra correr a raque do homem Cala ali a fundo É isso aí galera A gente vai pular Subindo É isso Se Deus quiser aí Vai dar tudo certo Que essa raqueira É que merece sim A gente vem aqui E não é fácil Os vaqueiros Não é fácil de verdade Todo mundo sabe disso Para ser vaqueiro Hoje em dia Hoje em dia não Sempre né Foi difícil O trabalho do campo É um trabalho Do coragem Só sabe quem já Multou pelo menos Num cavalo Pra ir Campear uma rei Sabe o que é É isso Que Deus abençoe Os vaqueiros É isso aí galera Hoje Tô pra Natinga Mais uma vez É isso Boi desejado Já correu E agora vai correr A vaca dançarina aí Pra o vaca E o Maurício E o Pedro Valeu E que Deus abençoe Os vamos aí Não é isso Fico com os vídeos aí Valeu Show Isso aí galera Essa daí de frente E a vaca dançarina aí Essa que tem só uma manchinha Na testa Bem pequenininha aí Que jeito A vaca dançarina já tá pronto Preparada Que Deus abençoe a vaca dançarina aí Tá zelada a vaca Ô vaqueiro e corrugado Meu cavalo é um estouro Pra isso eu uso a cela Luvas e chapéu de couro E o boi que pego na cauda Só puxo por desaforo Ei meu saqueiro doido E essa vai pra Timil Vai dentro de Moraes Nossa amiga O vaqueiro doido é assim Não tem medo nada Tanto pega por na pista Como na mata fechada Na saída, no jiqui, na maçaroque, na gá Na pista, a porta, na faixa No mato, pegue a mar Na pista, a porta, na faixa No mato, pegue a mar É viajante, é porrozeiro É o meu seu xadó Tudo é festa, é alegria O vaqueiro não fica só Seu cavalo para ele Vale mais que oi, pó Seu ponto pra que é mulher É essa liga de forró Seu ponto pra que é mulher É essa liga de forró O vaqueiro doido é assim Nunca pode dar parada Ele só fica ruim Se gleza porró e vaquejada O vaqueiro doido é assim Nunca pode dar parada Pra ele só fica ruim Se gleza porró e vaquejada Vaqueiro doido é assim, não tem medo de nada Tanto pega boi na pista, como na mata fechada Na saída dos guita, na sarota e lagar Na pista bota, na faixa, no mato pega e amar Na pista bota, na faixa, no mato pega e amar É viajante, é porrozeiro, que não vinha sem xoló Tudo é festa, é alegria, vai que doida só Seu cavalo para ele vale mais que ouro e pó Seu povo fraco é mulher, pensa de grande forró Seu povo fraco é mulher, pensa de grande forró Vaqueiro doido é assim Nunca foge da parada Pra ele só fica ruim Se faltar porró e vaquejada Vaqueiro doido é assim Nunca foge da parada Pra ele só fica ruim Se faltar porró e vaquejada Abra o jogo de uma vez Não tenha vergonha de dizer Que só eu te dou prazer Só eu acerto o seu ponto G Abra o jogo de uma vez Não tenha vergonha de dizer Que só eu te dou prazer Só eu acerto o seu ponto G Você fala que não quer viver Faz de tudo pra não perceber Eu sei que tô fazendo falta pra você Talvez eu sei que tô fazendo falta pra você Que tô fazendo falta pra você Orgulho besta Toma jeito e vem pra mim Vem se embora Não demora Vamos parar de brigar e ser feliz Abra o jogo de uma vez Abra o jogo de uma vez Não tenha vergonha de dizer Que só eu te dou prazer Só eu acerto o seu ponto G Abra o jogo de uma vez Não tenha vergonha de dizer Que só eu te dou prazer Só eu acerto o seu ponto G Agulho besta Toma jeito e vem pra mim Vem se embora Não demora Vamos parar de brigar e ser feliz Abra o jogo de uma vez Não tenha vergonha de dizer Que só eu te dou prazer Só eu acerto o seu ponto G Abra o jogo de uma vez Não tenha vergonha de dizer Que só eu te dou prazer Só eu acerto o seu ponto G Abra o jogo de uma vez Não tenha vergonha de dizer Não tenha vergonha de dizer Que só eu te dou prazer Só eu acerto o seu ponto G Abra o jogo de uma vez Não tenha vergonha de uma vez Não tenha vergonha de dizer Que só eu te dou prazer Só eu acerto o seu ponto G Só eu acerto o seu ponto G агulha de uma vez Que só eu acerto o seu ponto G Que só eu acerto o seu ponto G Frio da solidão, foi ela, oh, que me deixou aqui no chão, Frio da solidão, foi ela. Chegando os homens aí, pegaram a vaca aí, vaqueiro Maurício, vaqueiro Pervé aí. E aí Jurandir meu filho, bora Jurandir, e aí, deu certo foi? Com certeza né, isso é um prazer que a gente tem, de vir correr o gado aqui dos homens e pegar o gado brabo, porque certo que nós não pegávamos gado aqui né, que tem muitos beijos aí, que diziam que nós não pegávamos gado, nós tem carralho e vaqueiro para pegar gado, em todo lugar de chegado. De jeito, parabéns Jurandir e os vaqueiros aí. Valeu, valeu, valeu aí. É isso aí, os homens aí, diferentes, tanto parabéns aí, vaqueiro Maurício e Pedro Pervé aí. E aí Maurício, minha fera, tá feliz meu filho? Graças a Deus deu certo né? Graças a Deus deu certo. Arrochou a vaca do ombro com força mesmo, que eu vi dali. Eu botei para pegar o meu joelho né? Botou para pegar, deixa ele meu filho. Graças a Deus deu certo. Parabéns aí Maurício, minha fera. Agora. E aí minha fera? Graças a Deus, só tenho que agradecer a Deus aí primeiro adentro, a Jurandir que é meu patrão e apoia meu parceiro Maurício aqui. Aqui meu filho. E graças a Deus deu certo. E para os contas, um abraço. Parabéns, parabéns. Um abraço, nós só estamos aqui por causa dos contas. Os que apostam contas, né? Nós estamos aqui por causa disso. De jeito. E disseram, e disseram que o Ferrari não pegava gole mais ou ele pegando gole aí. Pegando gole, de jeito. Eu sou desse jeito. Agora as bravas que saíram daqui foi pegando tudo por Ferrari. Pelo Ferrari né? As bravas de Juriti, de Espoleta, de... Deixa eu ver esquadinha, da mãe do Bezerro, dessa vaca toda foi pegada por ela. De jeito, vamos dando parabéns aí. É isso aí, o carro do Ferrari. Quantos anos tem o carro do Ferrari? Aí é só quem sabe. Mas é uns 16 anos pra lá. E é? É uns 16 anos, né? É. E ainda acabando com o gado. Acabando com o gado. O gado aqui de macarrão, um cidadão meu amigo. Fiz força com ele por fora. Fui na cabeça também, mas meu tio. Agora o Ferrari não andou aqui, nunca deixou um aí se embora não. E já tem os quatro torneio que ganham aqui, viu? O Ferrari tem os quatro torneio que ganham, viu? Não é a montada do nego dedo, já tem os quatro. Por aqui. E o Ferrari tem mais de 20 motos ganham. Né? Não precisa dizer mais nada, né? Foi obrigado. É desse jeito, Jurandir. E aí, nossa amiga Silvana? Tá feliz? Tá feliz? De jeito, nossa amiga Silvana aí, que é a esposa do nosso amigo Jurandir. E também tá sempre nas pegas de boi aí. Né isso? Não, ele já tá com tudo, né? De jeito, Silvana. E aí, galera, você se inscreve lá. Vou pedir mais uma vez. Se inscreve no canal da nossa amiga Silvana, quer dizer aí. Né isso? É isso aí. Obrigadão. De jeito. Vai ter vídeo lá também dessas apostas aí. Com certeza. Valeu, Silvana. É isso aí, galera. Vou ficar ralo ferrado aí. Aliás, aí tá de falamento. Agora, meu filho. Deu certo aí, não foi meu filho para os meninos aí, graças a Deus. Eu tô por cá. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui. Pegou a raca boa das boas do mundo. Olha aí, camisa preta. Eu tô por, mas ele aqui, pra qualquer boas do mundo aí. Eu e ele aqui. Não, eu não tava com a única coisa. Deixa eu soltar. De jeito. Você falou ali, desculpa por contar a sua palavra, que os homens iam correr uma raca braba. E você tava torcendo por os meninos. Eu tá aí. Chamaram eu pra apostar. Eu disse que apostar eu não aposto nem. Eu não aposto nem mesmo. Mas eu disse que torci por ele. Disse ou não disse? Disse sim, que eu tava lá de prova. Eu torço de coração. De jeito. De jeito. De jeito. De jeito. Parabéns. Ô, vaqueiro e corrugado, meu cavalo é o estouro. Pra isso eu uso a cela, luvas e chapéu de couro. E o boi que pego na cauda, só puxo por desaforo. Oi. Ei, meu saqueiro do... E essa vai pra ativar o Fagner de Moraes, nosso amigo Jornelso. Ô, ô.